E aí, pessoal? Hoje eu tenho uma notícia muito esperada por mim e por mais ou menos umas 8 mil pessoas. E essa notícia é... TARÁ! Ele chegou! O Tormenta 20 está aqui com a gente. Eu ia até fazer um suspensezinho, mas já está no título do vídeo, né? Então, indo direto ao ponto. O livro chegou da gráfica, já está no estoque da Jambô e em breve a gente vai começar os envios. É um momento super bacana para nós, eu e mais um monte de gente que trabalhamos esse livro ao longo do último ano inteiro. Estamos muito felizes que ele vai estar com vocês muito em breve nas suas mesas de jogo. Vocês vão poder dar uma olhada, olhar com as mãos o livro. Mas, para reduzir um pouquinho a ansiedade, a gente vai dar agora a primeira olhada no Tormenta 20 versão impressa. Então, está aqui o livro. A primeira coisa é que ele é bem robusto, bem pesado. Obviamente não dá para sentir isso no vídeo, mas quem jogar Tormenta 20 e levar esse livro de um lado para o outro vai ganhar um ponto de força. Aqui está a sobrecapa, a parte do Lobo Borges, muito foda. A sobrecapa sai, obviamente é isso que define uma sobrecapa, mas tem que ler ela. Tem coisa importante aqui, tem sobre os autores, especialmente essa parte aqui do outro lado que aparece eu. Não vale ler só a primeira. Tem texto atrás, tem texto tudo que eu quero. Então, vamos tirar a sobrecapa. E essa capa está sensacional. Esse design é do Dan Ramos, que já é o designer oficial de Tormenta um Bom Tempo. Dá para ver o brilhinho aí. Está muito lindo esse Tormenta 20. Aqui a gente tem o mapa. Novo mapa de Arton, reinado e além do reinado. Muito legal que ele está na guarda, então dá para ver tudo direitinho. Dá para abrir bem aqui. A gente passa, coisa bonita. Tudo é muito lindo. Acostumário. O pessoal que já viu a versão digital já está acostumado com o conteúdo, mas no livro aqui é muito sensacional. Prefácio, arte. Essa arte aqui da Ericka Orita, ela voltou a ilustrar para Tormenta nesse projeto. Eu fiquei super feliz, eu sou oposão dela. Nossa, sensacional. Essa aqui é a do Samuel Marcelino. A abertura, a batalha final da Guerra Purista, que mostra a Renha, Chivara, o Anentone. Vocês conhecem? Muito foda. Bom, obviamente eu não vou passar página por página, porque são 400 páginas. A gente vai ficar aqui muito tempo. Daqui a pouco o livro já está chegando. Então vamos só passar mais um pouco aqui. Aqui, monstros, muitos monstros. Aqui, tem umas artes de página inteira que ficaram. Essa página aqui ficou muito linda. Modéstia parte. Modéstia parte, eu não fiz nada. Isso aqui é uma arte do Caio. E aqui, parte de combate. Isso é uma cena do Cânio Corvo, não é o romance do Anel. O pessoal já foi mais antigo, já conhece. Aqui, olha só quem está aqui. Scar, Reis dos Dragões Vermelhos. O tesouro dele. Tem um monte de easter egg nessa arte, então o pessoal pode reconhecer alguns desses itens mágicos. E, vindo aqui para o fim do livro, temos a ficha de personagem oficial. Colorida bonitona. Ela tem para download no site. Ninguém vai precisar tirar xerox do livro. Não acho que se tire xerox mais de livro hoje em dia. Aqui o índice remissivo. E a última coisinha que eu vou mostrar, que é uma coisa muito bacana para nós, é a lista dos apoiadores. Ocupou um bom espaço do livro. Mas ficou muito bacana. Dá para ler direitinho em nome. Claro que é uma fonte menorzinha, porque senão ia ficar metade do livro só com a lista do pessoal. Mas dá para se achar aqui muito bem. Porque bem satisfeita que tem os aventureiros, heróis, herói épicos, lendas de arte e campanha de armas morras. A todo mundo que fez parte da campanha original e agora tem seu nome eternizado aqui no Tormenta 20, versão impressa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Eu estou super ansioso para que vocês possam mexer nele com suas próprias mãos. A gente sabe que foi um processo longo, mas ele chegou no fim agora. E em breve, todos os apoiadores da campanha original, todos os apoiadores da pré-venda e todo mundo que adquiriu o livro no site da Jambô vai poder jogar com seu Tormenta 20 físico.